Galera presente aqui do Nimeirão. Daqui a pouquinho o diretor de Catanduba tem Catanduba, sim, independente. Assim que os companheiros estiverem posicionados em Catanduba, por favor nos avisem para participarem também da nossa jornada esportiva. Daqui a pouco o diretor de Catanduba tem Catanduba, sim, independente. Esse era dois do Paulista Jorge Neves, Denis Subnedos e o Dr. Roberto Lucato. Inter ataca a ponta direita, lançamento do Tiaguinho para Luan. Ele evitou a saída, Tiaguinho se mexe pela meia direita. Ainda Luan, aí fica cercado com três jogadores, recua a bola para Felipe. Felipe enfiou na ponta direita para Luan, chegou o Roberto na proteção. Luan insiste, toma a bola na limpo, entrou lá no cruzamento e agora Marcão piba! Uma falha do sistema de defesa do Primavera. O recuo de bola do Luan, para trás o Marcão bateu e fez o gol. Marcão estufa a rede, Marcão, quarto gol dele em 18 jogos pela Inter até que enfim. Boa, Marcão! Pimba neles, Marcão!